O sorriso é, sem dúvida, a característica mais marcante dela. E muitos deles têm sido registrados por aí com razão, diante de tanto sucesso. Quem diria que a nossa menina chegaria tão longe? É assim que a família e os amigos chamam Ariane Almeida, participante do reality A Fazenda. Goiana, criada em Senador Canedo. E pra lá nós fomos. Senador Canedo, Vila Bom Sucesso, endereço da participante goiana que tanto nos orgulha na Fazenda, Ariane. Tô chegando aqui pra falar com o pai dela, seu Josué. Achei o endereço, seu Josué, tudo bom? Pode vir aqui pro pessoal ver o senhor, prazer, viu? Obrigada por nos receber. Vamos entrar pra falar um pouquinho da Ariane? E o seu Josué tá nos recebendo aqui pra falar um pouquinho mais da Ariane. E aí, seu Josué, televisão aqui na Record o tempo todo, querendo saber notícias dela, né? É, só aqui é só Record. Casa aqui é 24 horas na Record, né? É, tamo aqui na expectativa, né, do programa, né? O programa tá sendo muito bem visto pelas pessoas, né? As pessoas tão gostando muito da minha filha, a Ariane. Ela tá realmente mostrando a pessoa que ela é, o jeito dela, o jeito simples, né? O jeito goiana, né? Que ela tem de ser. E é isso aí que vocês tão vendo ela. Antes da gente já partir pra falar do jeito dela, Cid, fecha no rosto do seu Josué. Olha como se parecem. O senhor ouve muito isso? Eu ouço muito. As pessoas falam muito que a gente se parece muito mesmo. Parecem muito mesmo. Parecem demais. Parece. Policial militar aposentado, seu Josué leva uma vida simples. Ele trabalha como segurança num hospital em Goiânia e, quando não tá no serviço, tá aqui, em frente à TV. Pelo celular, também acompanha as notícias do programa em grupos de redes sociais. Não podia ser diferente. Ele profetizou que a Ariane estaria na fazenda. Eu encontrei com ela lá na residência da mãe dela e eu mesmo falei pra ela, Ariane, você vai pra fazenda. Você pode esperar que você vai pra fazenda. E ela, pai, será que ele vai me chamar? Eu falei, pode esperar. Você vai pra fazenda, certeza. Por que o senhor tinha tanta certeza? Eu acho que é porque o que aconteceu com ela lá naquele outro reality, né, não foi uma coisa justa, né. E eu acho que sim, Deus sempre lá na presença das pessoas. E eu acho que Deus deu outra oportunidade pra ela e eu tinha certeza que ela ia pra fazenda. Eu não sei como, mas tinha uma coisa no meu coração que tava falando que ela ia participar da fazenda. As memórias ainda dão conta de uma menina correndo por aqui, que adora comer coxinha e tomar açaí. E é justamente a essência da Ariane, de hábitos simples, que conquistou o Brasil, na opinião do pai. Ela sempre morou aqui em Senador Canedo. Muitas pessoas pensam que ela é rica, ela não é rica. Ela tem uma vida como qualquer um de nós, uma vida normal, uma vida simples. Ela não faz questão de parecer o que não é. Por uma rede social, mostra de forma bem espontânea o dia a dia. E o público gosta. Ariane tem 5 milhões e meio de seguidores. Dentro da fazenda, ela tem cumprido bem as tarefas com os animais. Hoje até tirou onda com o Lucas, o ensinando a alimentar os porquinhos. Quanto mais você enrola, mais ela torce aí na boca. Tem que voltar ela pra trás. Ô, fortão! Mas o jeito de menina, a simplicidade, podem esconder a personalidade firme que Ariane deixa vir quando precisa. Ela não gostou do beijo roubado pelo peão Felipe e reclamou. A direção do programa decidiu expulsar o participante. Em razão da demonstração de inconformismo da Ariane por sentir-se invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido textualmente pelo Felipe, o departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa. A virginiana, tão jovem, completou 22 aninhos no último dia 22, dentro do programa. O pai acredita que os motivos pra comemorar devem continuar, viu? Será que Ariane Almeida vai vencer a fazenda? O seu Josué engrossa o coro da torcida. Eu quero pedir pra todos vocês, senador Canedo, de Goiás ou do Brasil, do mundo, né? Para que possa estar dando mais uma oportunidade pra minha filha Ariane, porque eu penso que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Isso aí é uma coisa divina, uma coisa de Deus que está dando uma oportunidade, a segunda chance pra ela. Então, eu vou pedir pra vocês, senador Canedo, de Goiás ou do Brasil.